Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha do meu canal Alex Trunk Portugal É isso aí galerinha, hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021 São exatamente 13 horas e 55 minutos aqui na Espanha 5 graus, temperatura só caindo Estamos subindo a Serra dos Pirineus Estamos nas últimas curvas da Serra dos Pirineus Aqui embaixo muita chuva, aqui embaixo não, lá embaixo até aqui Eu já subi muita coisa, quem conhece aqui sabe Que é uma subida bastante íngreme, eu estou com 22 toneladas Estou subindo a 42 km por hora A 1400 giros E oitava marcha Deixei o caminhão estabilizado nessa velocidade para não estourar o giro E para manter uma rotação econômica do motor sem sobrecarregar, sem consumir muito Não adianta pisar, ele vai dar 1600 giros E não vai andar 45, 46, eu estou com 42, então devagar e sempre E é isso galerinha, podemos ter surpresa ali para cima no final, no topo da serra para frente Não digo no topo da serra, mas depois que passarmos ali o bar Provavelmente vamos ter surpresa ali, porque esse aqui está a 4 graus Caiu mais um, 4 graus E chovendo Lá que estaremos a Os mil metros acima do nível do mar Provavelmente Provavelmente vai estar nevando Aqui é o cotovelo Afinalzinho, tem um caminhão aqui do meu lado esquerdo Aqui ó, nem dá para vocês verem aí, né Mas ele está me ultrapassando aqui do lado esquerdo Vai dar para ver ele agora aí, ó Mais um Lá vai ele Estão leves, estão vazios Eixo levantado, ou está com pouco peso ou está vazio Mas eu estou um pouquinho pesado A curva do cotovelo Vou desligar esse bicicleta aqui, porque Está incomodando, está não Já aqui, aqui não tem como eles andarem em alta velocidade Então Preciso de dar o alerta Vegetação seca, como eu disse aí A vegetação se prepara para o inverno antes da chegada do inverno E agora Finalmente chegou o inverno Não vejo a hora dele acabar Neve é muito bonito Para quem está passeando Para nós que estamos trabalhando Não tem nada de bonito É perigoso Perdemos muito tempo Entendeu? Então é Bonito é É de se ver E a passeio Trabalhando nos caminhões Não é muito bonito se ver não Bora subir Bora subir A serra é longa Nacional 1 Tem a opção também de passar pela Autoestrada A15 É muito túnel Menos subida Só que é pago 90% das empresas gostam que passamos por aqui Porque aqui é de graça E aqui não neva, galera Aqui na serra, aqui na subida da serra Não neva Neva no cume da serra lá para lá Região de São Romã para lá Burgos Araia ali Neva muito Antes de Valado Lídio Aqui para lá Neva demais Muito vento aqui no topo Chegamos no topo da serra Aqui está 650 metros acima do nível do mar Mas a tendência lá para baixo É só subir, galera Eu já cheguei a olhar no 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 GPS aqui Já cheguei a pegar 900 e poucos metros aí para baixo De altitude Acima do nível do mar Agora vamos soltar o bruto Porque Senão ele vai segurando 42 km por hora Ele segura Agora vamos manter nos 80 Não, 74 Aí se chegar a 80 Ele segura Sozinho Com chuva não é bom facilitar Não é bom facilitar Porque Perigoso Piso escorregadinho Vai segurando Motor É Aqui ainda Não tem neve Vamos ver lá para De Urbasa para frente É de Urbasa para frente Que o bicho pega, galera De Urbasa para lá Que o bicho pega Vou parar o vídeo aqui um pouco, galera Daqui a pouco a gente volta aí Assim que chega aí o Urbasa ali Eu volto o vídeo aí para Aí, ó Como é que Tem uns que é piloto Tem uns que abusa Desce a 110 120 Enxovendo Com neve Olha lá Como é que vai Ganhando Olha lá Depois acontece uma coisa Deus não existe Deus é ruim comigo Ah, foi culpa lá Do outro motorista Que fechou Foi culpa do passarinho Que bateu no para-brisa Sempre assim Os pilotos Olha lá Piloto Cegonha Aqui chama porta-carros Cegonha Porta-carros Acho que é igual No mundo inteiro, galera Se tem algum cegonheiro aí Na área aí Desculpa Mas O que eu percebo É É só abuso Desculpa se tem alguém aí Que respeita as leis Mas Infelizmente O que eu percebo aqui Na maioria É só abuso Pausando o vídeo Daqui a pouco a gente volta Galerinha De volta Estamos chegando aqui Perto de Urbaza Como vocês podem ver As montanhas já Não nevou muito aqui Teve um dia Que nevou muito Mas para baixo Que a gente vai ver Porque aqui ainda Por incrível que pareça Parece que tem a A zona Específica da neve Mas aqui Urbaza Olha Urbaza está do lado esquerdo ali Perto daquele morro ali E já tem Neve na beirada Dos morros ali Dos morros Então quer dizer que Que essa noite Quero ter nevado Nessa região aqui De Urbaza Agora daqui pra lá Que despega Daqui pra lá Que vamos ver agora A temperatura está a 4 graus Pode ser que ainda não A chuva não transforme Em neve ainda Mas Do lado direito Tem também aí na pedreira Da pedreira da cimenteira Também está bastante neve É daqui pra lá É daqui pra lá que o bicho pega Galera aí ó Na beira da estrada Está suído Mas já tem Já tem neve Encostada na mureta ali É daqui pra lá que o bicho pega Aqui que o bicho pega E agora 4 graus E é isso Mais uma semana se concluindo Temos que fazer mais uma pausa Ainda até Chegar em casa Só chego em casa amanhã Mas graças a Deus Deu tudo certo Aí ó Lá direito aí ó Neve na beira da estrada Aqui é a região crítica Galera Daqui pra lá É a região crítica Ainda bem que eu vou parar Pra abastecer ali Angurei E vou Ainda tenho Quase 5 horas Eu vou descer quase ainda pra rodar ainda Aí eu saio aqui da região crítica Vou ficar lá Depois de Salamanca Bem depois de Salamanca aí Lá não tem risco De eu ficar preso Por causa de nevasta É parece que Foi pouco de ontem pra hoje Domingo Devou demais Está ventando muito Então provavelmente Não vai ter ideia de não Galera Mas domingo Levou muito Que o pessoal Ficou preso aqui Nas áreas de serviço Aqui nessa região Ali o Baza Tizos estava patinando Pra entrar lá Os caminhões Aqui em São Romão O colega meu Ficou 4 horas Preso na neve Não tinha condições de sair Na segunda-feira Quando eu subi Tinha muita neve Mas não nevou Na segunda-feira Graças a Deus E agora Eu achei que ficaria nevando Aqui em cima Mas felizmente não está Pode ver que está tudo branquinho Mas não está nevando no momento Neva mais é a noite Madrugada Ó A chuva já está começando A virar uns floquinhos Já Mas Não sei Vamos ver depois de São Romão ali Isso é possível Pode ser que sim Pode ser que não A neve é uma É um fenômeno natural Muito bonito mesmo Só que eu prefiro Prefiro estar longe dela Muito branquinho Cada vez mais branco Galera Vou pausar aqui O vídeo fica muito longo Vou esperar para ver Se nevar a gente mora Rapidinho Galerinha Estamos aqui na região crítica A chuva Não se transformou totalmente Em neve Mas já está Já está um pouco petrificada Temperatura local para 3 graus Estamos na região De Araia E São Romão Que é muito crítico Aqui neva demais Não vai dar conta Mas pelo jeito Ainda está Está tranquilo Porque Domingos Isso aqui ficou Totalmente Branco Blocos e blocos De gelo Medo de neve De ontem para hoje Então Nevou pouco E agora Nada Nada da neve E é isso Na próxima viagem Se estiver nevando aqui Nessa região Vou mostrar para vocês Já dá aquele like Compartilhe Tá Vê aquele joinha lá Para fortalecer o canal Está muito fraco Para mais pessoas Terem acesso Quanto mais joinha Mais compartilhamento Mais pessoas Vai ter acesso A nossa saga Aqui na Europa E certos exemplos Para quem não conhece As estradas europeias Para quem não conhece A neve em si Mais um videozinho Tem muitos vídeos mostrando Mas mais um videozinho Da região aqui De São Romão Espanha Agora a chuva está parando Então Agora que não vai ter neve mesmo Mas está bonito Já está bonito E é assim que é bom Galera Um abraço Até o próximo vídeo Deus no comando sempre Fui Força Foco Fé Perseverança Não esqueça Beleza Um abraço Até o próximo vídeo Tchau